aí pessoal uma dúvida que mandaram no whatsapp qual é o certo como resolver essa expressão numérica então foi o seguinte, eu vou resolver então da primeira forma então presta atenção, vou repetir a expressão e por uma questão de prioridades a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses, ali então vai ficar assim a expressão montada 6 divididos por 2 multiplica 3, 3 é o resultado dessa 1 mais 2 aqui dentro do parênteses agora nós temos uma divisão e uma multiplicação entre multiplicação e divisão você faz o que aparece em primeiro lugar então em primeiro está aparecendo a divisão então vou fazer a primeira divisão 6 divididos por 2, 3 3 vezes o 3 que ali havia sobrado e 3 vezes 3, 9 perfeito, correto, está aí bom, mas tem uma segunda forma que você poderia encarar isso aí repetindo a expressão essa divisão a gente pode encarar como sendo uma fração olha lá, é como se eu escrevesse 6 divididos fração por 2 vezes 1 mais 2 bom, no denominador que é a parte de baixo tem parênteses então primeiro se faz o parênteses então fica 6 divididos por 2 vezes 3 o de 3 é o resultado desse parênteses agora no denominador eu tenho uma multiplicação então faz primeiro a multiplicação que está embaixo do denominador então vai ficar 6 divididos por 6 o que resulta em 1 e aí você questiona mas pô o resultado deu diferente é deu diferente pelo seguinte motivo essa expressão de cima o correto para usar esse procedimento da segunda forma que eu fiz aqui só estaria correto se você fizesse o seguinte escrevesse essa primeira essa expressão numérica dessa forma olha lá com colchetes em azul que eu coloquei seria 6 divididos por todo esse colchetes aí ó perfeito correto então primeiro você faz está dentro do parênteses então vai ficar assim ó 6 divididos por 2 vezes 3 entre os colchetes agora você faz está dentro do colchetes que é 2 vezes 3 o que vai resultar em 6 divididos por 6 o que resulta em 1 o que está correto tá então preste bem atenção essa resposta 1 estaria correta se você colocasse um colchetes tá e essa resposta 9 se você seguisse a ordem como aqui está tá bom qual é a forma correta então a forma correta é essa primeira do jeito que o problema foi montado aqui em cima tá para que dê 1 o certo seria colocar esse colchetes aí ó tudo perfeito tá bom espero que vocês tenham gostado um abraço pra vocês e tchau e aí e aí e aí